Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, amigo e amiga, seja muito bem-vindo. Obrigado por rezar conosco. Hoje é o nono dia. Obrigado por deixar nós entrarmos na sua casa. Nós falarmos ao seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. O nono dia normalmente é dia de gratidão, dia de agradecer. Além da gratidão, hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora, exemplo de mulher. Rezemos o Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, peça. Faça agora o seu pedido à Nossa Senhora. Amém. Nossa Senhora, exemplo de mulher. Quando nós rezávamos a novena de São José, um dia o padre dizia, tudo aquilo que nós esperamos de valores nos homens, São José tem mais. Homem de sabedoria, sapientíssimo. Homem de caridade, caridosíssimo. Homem, casto. As pessoas normais, eu devo ser casto? São José, castíssimo. Exemplo de homem. José é exemplo de homem. Maria é exemplo de mulher. Dizia também outra novena, não me recordo qual, ou em 30 dias. Talvez 30 dias com São José. Guarda no seu coração. Às vezes você vai ouvir alguma coisa, alguma fofoca, conversa. Você tem duas opções, alimentar a fofoca, alimentar a conversa, alimentar o problema, ou dizer assim, vamos rezar por ela, vamos rezar por ele, talvez precisa de oração. Viu? Jogou água no fogo. Talvez de vez em quando vão perguntar, vão pedir coisas que você sabe que não é bom. Mas você não tem como escapar. Você vai dizer assim, eu vou rezar e depois nós conversamos sobre isso. Viu? Exemplo de mulher. Nossa Senhora guardava todas as coisas no coração. Não precisa sair falando pra todo mundo. Não precisa sair contando pra todo mundo. Se você conta a sua vida pro outro, você fica refém do outro. Depois você fica refém, depois fica preso o resto da vida. Claro que tem que ter amigo, amiga, tem que partilhar, sem dúvida nenhuma. Entendo o que o Padre está dizendo. Mas você não pode ficar se abrindo, conversando e dizendo tudo pros outros. E ficar contando tudo como se não tivesse amanhã. Existe amanhã e depois no amanhã você fala. Puxa vida, onde que eu estava com a cabeça? Nossa Senhora é exemplo de mulher. Mulher, exemplo pra você não é artista de televisão. Exemplo pra você não é cantora de televisão. Exemplo pra você é Nossa Senhora. Mulher precisa ter calo no joelho. Mulher precisa rezar. Uma mulher precisa ser sábia. Uma vez eu disse em um casamento. Disse assim. Uma vez um homem falou pra mim. O homem é a cabeça da casa. E a mulher, na preparação do casamento, falou. Tá bom. O homem é a cabeça da casa. Não tenho dúvida. Ele falou. Viu como que é? Ela falou. É. O homem é a cabeça. A mulher é o pescoço. O pescoço leva a cabeça pra onde quer. Uma casa pode ficar em pé sem... Sem um bom homem. Mas dificilmente ficará sem uma mulher sábia, equilibrada e inteligente. Uma mulher de Deus. Mulher, você tem algo que na natureza nunca teve. O filho de Deus veio para a terra. Habitou em uma mulher. A mulher, ela tem um toque. Tem um jeito. Tem sinais de Deus do céu. Que em nenhuma outra parte da criação existe. Mulher, exemplo pra você é Nossa Senhora. Mulher, você precisa rezar. Entendeu? O que você mais precisa na sua vida não é ficar batendo perna pra shopping. O que você mais precisa na sua vida não é ficar batendo perna e conversando com todo mundo. Você precisa é Deus. Precisa de rezar. Precisa dobrar os joelhos. Tá bom? O que você precisa na sua vida é Deus. O modelo pra você é Nossa Senhora. Você precisa de contemplar. Precisa de rezar. Precisa ser forte. Precisa ser. Sabe? Conte com as orações com a amizade do Padre. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição. Nos ajude a chegar ao máximo possível de pessoas. Obrigado a você. Que Deus te abençoe. Mulher, você precisa de Deus. É isso que você precisa. Não deixe feministas, grupos, tendências tirar o seu foco daquilo que é essencial. Querem fazer as mulheres entrarem em uma briga que elas não querem. Tem gente que divide pra depois manipular. Não. Não precisa brigar. Não tem nada dessa divisão homem e mulher. Não tem nada dessa divisão negro e branco. Hétero e homo. Não existe. Querem criar essa divisão. Não existe. Nós somos todos irmãos. Mulher, não entro nessa briga. Não entro nesse conflito. Não entro nessa coisa aí que a televisão quer criar. Que não existe. Não existe. Não existe. A luta das mulheres. Mulher, luta sua é contra o pecado. Luta sua é pra se parecer com Nossa Senhora. Entendeu? Ah, nós precisamos defender a luta das mulheres. Eu também defendo a luta das mulheres. Qual que é a luta das mulheres? Pra fugir do pecado. Pra se parecer com Nossa Senhora. Para de ser inocente útil. O que é uma inocente útil? Uma pessoa que não percebe a verdade que está sendo usada e manipulada. Entre na luta das mulheres. A luta pelo céu. A luta para se parecer com Maria. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem serás tu, criatura bela? Quem encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz. Tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel. Eu sou o anjo Gabriel. Em nome do Senhor. Darás a luz ao Salvador. Serás a mãe do Emmanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti. E o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor. Escuta o que agora eu vou falar. Sorrir, vai ao céu anunciar. Sim, eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria. O céu se encheu de luz. Pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem. E todos os anjos cantam amém. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti. E o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor. Escuta o que agora eu vou falar. Sorrir, vai ao céu anunciar. Sim, eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, Deus escolheu-te bem. E todos os anjos cantam amém. Santa Maria, Deus escolheu-te bem. E todos os anjos cantam amém.